Olá, o vídeo de hoje é sobre as airfryers, aquelas famosas fritadeiras sem óleo. Ultimamente tem se noticiado nos meios de comunicação de algumas airfryers que acabaram pegando fogo e outras acabaram até explodindo. E também tem um noticiário de um restaurante que a suspeita é que ela tenha incendiado por causa dessa airfryer. Então é um problema sério e isso se estende desde as airfryers mais baratas, essas que custam menos de R$300 até aquelas que custam mais de R$1.000 chegando quase a R$2.000. Então o problema não estaria no preço exatamente. Então é um problema muito sério porque há um perigo iminente ali quando a pessoa às vezes acaba se deslocando para fora da sua residência ali, acaba deixando essa airfryer funcionando ali. e quando ela mesmo se dá conta, a casa já pode ter ido para o belo heléu. Então é um perigo muito sério isso daí. Então para a gente entender melhor, vamos primeiro ao princípio de funcionamento. Dentro dessas airfryers, na parte de cima, há uma resistência muito grande, bem parecido com aqueles ebulidores de água que vulgarmente são conhecidos como rabo quente, porém essa resistência é maior. Por cima dessa resistência, há uma ventoinha que vai soprar um chato de ar quente para baixo, colidindo com os alimentos e esses vapores acabam subindo novamente para a ventoinha. Então ele circula lá dentro. Então há dois processos de cozimento envolvidos nessas airfryers. O primeiro é a convecção térmica, onde o ar bate e ele retorna para cima. E o outro é o processo de irradiação provocado pela resistência ali. E aí o problema é o seguinte, do momento que o ar que a gente bate no fundo e ele retorna, ele carrega consigo moléculas de gordura, água e sal. E essas partículas vão se aglomerando ao longo do tempo ali, naquela parte bem comprimida ali, dessas panelas airfryers ali, e vão se aglomerando, cheirando resíduos ali, cheirando oxidação entre os terminais elétricos e mau contato, coisas do gênero. E aí, com um certo tempo de uso, então, essa gordura aquecida acaba pegando fogo e pondo em risco, então, a cozinha dessa pessoa. Então, primeiramente, o que eu sugiro? Essas airfryers, do momento que você manuseia elas, elas devem ser colocadas em balcões, como, por exemplo, granito, alguma coisa assim, que se ela pegar fogo, ela mesmo vai queimar ali e não vai incidiar nenhum outro utensílio ali. Mas se você colocar, por exemplo, ela próxima a lençóis, panos ou superfícies de madeira, então, há um risco muito grande de você incidiar a sua casa, por conta disso. Então, o perigo existe. E, infelizmente, há pouca coisa que possa ser feita. Por quê? Essa limpeza, dessa resistência ali, da parte de cima, simplesmente esses terminais elétricos ali, somente um técnico pode fazê-lo. Então, não é a pessoa em casa que vai poder fazer isso daí. Até porque é um mecanismo bastante complexo. Então, esse é o problema dessas airphrases. Então, vai deixar de usar? Não. Não importa se nenhuma. Mas elas devem ser usadas com cautela, pois, realmente, a coisa é séria. E, se vocês forem olhar daquele site Reclame Aqui, vocês podem visualizar que há muitas reclamações, muitos relatos ali de pessoas com pouco tempo de uso, já se queixando que o dispositivo pegou fogo e começou a sair fogo em determinadas partes e tudo mais. Porque, simplesmente, é um circuito de alta potência, então, superaquece muito. Aquele recipiente, aquele invólucro ali, que, provavelmente, deve ser politileno ou alguma coisa assim, então, ele é muito compacto demais. Então, ele não dá muita brecha ali de você ficar usando isso por muito, muito, muito tempo sem dar problema. Porque a gordura vai acumulando ali e o problema é iminente. Então, fica a dica, pessoal. Ao anunciar essas panelas aí, essas airphrases, então, muito cuidado com elas, que, realmente, o perigo existe. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar aquela curtida e também se inscrevam em meu canal, aquele que ainda não é inscrito. Também ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado a todos.